Música Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Música Vem aí, matemática! Música Olá, crianças do terceiro ano! Tudo bem com vocês? E aí, firmes para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Já estão aí com o material organizado, a atividade da escola, o lápis, a borracha, tudo direitinho como a gente sempre comentou nas aulas anteriores, certo? E vamos então para a nossa aula de hoje? Qual que é o nosso objetivo? Vocês sabem que sempre a gente começa, nós temos uma meta a atingir, né? Então nós temos um objetivo aí que vamos ver qual é o nosso objetivo de hoje. Compor e decompor quantidades, identificando e compreendendo as características do sistema de numeração decimal. Então esse é o nosso objetivo de hoje. Então nós vamos mais uma vez trabalhar com composição, decomposição, porque é um assunto, crianças, que vai... Nós vamos ter que trabalhar por muito tempo, porque é extremamente importante, tá? E à medida que as quantidades vão aumentando, a gente tem que trabalhar mais ainda. E para que nós possamos trabalhar então esse conteúdo de hoje, nós vamos iniciar com o jogo. Vocês sabem que a matemática, ela é espetacular em matéria de jogos. Ela tem muitos jogos que nos ajudam a entender, a compreender todo um conteúdo, né? E para jogar, nós temos hoje a companhia, a presença da professora Alana. Professora Alana, seja bem-vinda professora Alana. Tudo bem com você? Olá professora Célia, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, fiquei sabendo professora que você gosta muito de jogar. Hum, é mesmo? Sim, inclusive em outros anos você também está lá participando de jogos. Olha, viu que bacana? Então, crianças, no nosso jogo de hoje então, o jogo, o nome do jogo é Acerte o Alvo, certo? Então, temos aqui a presença da professora Alana, que vai nos ajudar a fazer essa atividade bem legal aí, onde nós estaremos jogando, brincando e aprendendo junto com vocês. Então, acompanha aí na telinha as regras do nosso jogo. Vamos lá? Professora Alana, pode ler para nós então, fazendo favor? Então, vamos lá. Acompanha aí na sua telinha. Acerte o alvo. Os materiais. Tabuleiro em formato de alvo, com os números 1, 10, 100 e 1000. 10 tampinhas para cada jogador. Tabela para marcar a pontuação. E como jogar? Cada jogador lança suas 10 tampinhas sobre o tabuleiro. Cada tampinha que cair na casa azul vale 1 ponto, 1 unidade. Cada tampinha que cair na casa vermelha vale 10 pontos, 1 dezena. Cada tampinha que cair na casa amarela vale 100 pontos, 1 centena. E cada tampinha que cair na casa marrom vale 1.000 pontos, 1 unidade de milhar. E ganha jogo quem obtiver a maior pontuação em cada rodada. Muito bem. Então, compreendeu bem as regras, professora? Sim. Então, olha aqui. Então, nós temos aqui o alvo, né? Então, é importante, crianças, que vocês observem aí em casa, o nosso alvo, o nosso tabuleiro. Então, ele é formado por 4 círculos. Cada círculo tem um valor. Então, se as tampinhas caírem aqui no azul, vale 1 ponto, que é a unidade. Se caírem no vermelho, valem cada um 10 pontos, porque corresponde à dezena. Se cair no amarelo, valem 100 pontos, porque corresponde à centena. Mas se cair aqui no marrom, né? No círculo marrom, valem 1.000 pontos, porque é a ordem da unidade de milhar, tá? Então, professora, nós temos aqui tampinhas verdes e tampinhas vermelhinhas. Qual que você quer? Qual cor você escolhe? Pode ser a verde. Pode ser a verdinha? Então, aqui ó, 10 tampinhas aqui. Muito obrigada. Imaginem. Então, olha aqui. E como você é a nossa convidada, então, logicamente, você vai iniciar o jogo. Lembrando, professora, aqui como que vai funcionar. Então, você vai colocar as tampinhas na mão e vai abrir sobre o tabuleiro. Aonde elas caírem, depois a gente faz a conferência e marca. Aqui nós temos uma tabela. Olha aqui, crianças, a nossa tabela, né? Nós já temos ali o nome das professoras, as rodadas ali que a gente vai marcando. E depois a gente vai pra ver em qual rodada quem que vence, tá bom? Pode começar, professora. Então, vamos lá. Olha aqui uma canetinha daí pra você poder marcar. Vai. Ih! Acerta as tampinhas, né? Cada uma não. Lembrando que se ela fica no meio ali, daí a gente vê pra qual ordem vai ficar que ela estiver. Tá, então, vamos contar. Uma unidade, daí uma, duas, três, quatro, cinco dezenas e uma, duas, três, quatro centenas. Não caiu nenhuma na unidade de milhar. Não caiu nenhuma, então, faço o registro aqui, né, professora? Bem certinho. Vejam que ali na nossa tabela nós temos já os espaços pra unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, a unidade de milhar ficou com zero, das centenas nós temos quatro centenas, das dezenas cinco, e na unidade um. Muito bem. Que número que formou? 451. Muito bem, então, isso significa que a professora Lana fez 451 pontos. E é importante também nós marcarmos ali, professora, que essa é a primeira rodada, né? Então, vamos colocar aqui, primeira rodada, tá? Então, olha aqui, já está marcadinho. Vamos ver agora, tá? O que que vai dar aqui quando a professora Célia jogar? Lembrando que nós temos que fechar a mão e soltar as pecinhas. Opa! As que caíram pra fora, tranquilo, deixa lá. Então, vamos observar aqui. Vejam, nós temos três tampinhas, vamos colocar aqui mais pra dentro, né, que a gente já sabe, tá? Na unidade. Nós temos uma, duas, três, quatro, porque aqui tá mais pra cá do que pra lá, na dezena. Uma na centena. Então, e duas que ficaram pra fora, que nós não podemos contar. Então, que número que formou? Vamos ver lá. Tá? Então, eu tenho três unidades. Uma, duas, três, quatro dezenas. Uma centena. E nenhuma na unidade de milhar. Quando isso acontece, a gente coloca o número zero, assim como a professora Lana também colocou. Então, vejam lá o número que a professora Célia formou. O número 143. Tá? Nessa primeira rodada, crianças, observem bem os números formados. Quem será que venceu? Pra que nós possamos saber, nesse caso, quem tirou a numeração maior, nós sempre temos que olhar, crianças, a maior ordem. Vejam que a maior ordem é a unidade de milhar, mas ela zerou, tanto pra professora Lana quanto pra mim. Então, a gente descarta essa possibilidade. Vamos agora olhar a unidade, a ordem menor mais próxima, que nós temos aqui a centena. Então, veja, a professora Lana conseguiu quatro centenas e eu consegui uma centena. Então, nessa primeira rodada, quem venceu? Quem venceu, professora Lana? Fomos nós, eu venci essa rodada. Sim, então, olha aqui, ó, a professora Lana venceu. Então, vamos colocar aqui um... Olha aí, tá? Mas, nós vamos para agora a segunda rodada. Veja, nós vamos fazer três. Vamos lá, professora Lana, pode jogar novamente. Vamos lá, vou jogar. Então, caiu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete nas dezenas e uma, duas, três nas centenas. E não caiu nenhuma na unidade de milhar e nem nas unidades. Só lembrando, quando não cai nada nas ordens, o que a gente coloca? Zero. Zero, então, pode registrar lá, muito bem. Então, vamos começar pela unidade. Não caiu nenhuma, então, é zero. Aí, nas dezenas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete dezenas. E uma, duas, três, três, sete dezenas. E na unidade de milhar, zero. Que número que deu, então? Trezentos e setenta. Trezentos e setenta pontos, né? Muito bem. Vamos agora ver aqui com a professora Célio. O que que vai acontecer aqui, né? Vamos ver aqui, como é que vão cair. Hum, caindo pra fora. Então, vamos lá. Vamos conferir. Nós temos uma na unidade. Nós temos aqui duas na dezena. Aqui está mais pras centenas. Olha aqui, ó. Tá? Então, a gente já deixa aqui pra conferir melhor. E também na unidade de milhar nenhuma e caiu mais uma pra fora. Olha só que interessante, né? As minhas estão querendo sair do alvo. Então, vamos fazer o registro. Então, eu tenho uma unidade. Eu tenho duas dezenas. E eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis centenas. E nada na unidade de milhar. Essa unidade de milhar não está querendo participar do jogo, professora. Vamos novamente agora ver, dessa vez, quem é que venceu a rodada. Sempre olhando na unidade, na ordem maior. Veja, zerou. Estão zeradas as unidades de milhar. Então, se nós fôssemos observar apenas a unidade de milhar, nós tínhamos empatado, né? Mas, como nós temos que ver outros números, então, vamos lá. A professora Alana conseguiu três centenas. A professora Célia conseguiu seis. Então, nessa rodada, aqui, como o seis é maior do que o três, então, quem venceu essa rodada fui eu. Professora, nós estamos empatadas. Então, vamos desempatar agora. Vamos ver agora, na última rodada, o que que vai acontecer. Pode jogar. Então, vamos começar. Tivemos uma, duas, três, quatro, cinco nas dezenas. Isso. Uma, duas, três nas centenas. E essa aqui está mais para a unidade de milhar. Isso, para a unidade de milhar. E essa? Também. Então, uma, duas na unidade de milhar. Vamos fazer o registro, então? Como que vai ficar? Então, vamos lá. Então, uma das unidades deu zero. Não tivemos nenhuma. Aí, uma, duas, três, quatro, cinco nas dezenas. Três nas centenas. E duas na unidade de milhar. Muito bem. Olha aí que número grande. Leia para nós o número, professora Alana. Qual foi a sua pontuação? Dois mil trezentos e cinquenta. Nossa, será que eu consigo um número próximo? Nossa. Essa é a nossa lembrança. Lembrando que essa é a nossa terceira e última rodada, né, crianças? Quem ganhar essa, ganha o jogo. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Tcharam! Hum! Vamos lá. Então, vejam. Nenhuma na unidade. Nós temos aqui quatro nas dezenas. Quatro nas centenas e duas na unidade de milhar. Vamos ver que número que formou. Então, zero dezenas. Uma, duas, três, quatro. Quatro dezenas. Aliás, zero unidades. Quatro dezenas. Uma, duas, três, quatro centenas. E duas unidades de milhar. Certo? Vamos ver que número formou, crianças? Olha aqui. Então, formou o número dois mil quatrocentos e quarenta. Lembrando que a gente vai multiplicando pelo número aqui que está ali no alvo. E agora, professora, vamos ver quem é que venceu. Crianças, vejam que interessante. Quando esse tipo de situação acontece, nós temos que fazer o seguinte. Vejam que sempre para ver um número maior, nós temos que observar a ordem maior. A ordem maior, que é a unidade de milhar, professora Lana, temos um empate. Dois e dois. Nós temos dois mil. Quando isso acontece, nós temos que observar a ordem menor mais próxima. No caso, a ordem menor mais próxima são as centenas. Vamos ver aqui as centenas da professora Lana. Ela conseguiu três centenas, ou seja, o número trezentos. Vamos ver aqui da professora Célia. Eu consegui quatro centenas, então, quatrocentos. Como quatrocentos é maior que trezentos, então, nessa rodada, professora Lana, eu venci. Mas, o importante, crianças, é trabalhar o jogo. Trabalhar a composição dos números e, dessa forma, então, poder brincar aprendendo. Certo, professora Lana? Certo. Tudo bem? Parabéns, professora Célia. Ai, obrigada. Um beijo e até a próxima. Sim. Dá um beijo aí, professora Lana. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada por participar do jogo com a gente. Muito bem, crianças. Então, vocês puderam perceber aqui essa composição dos números, certo? E aí, crianças, vocês receberam em casa uma atividade, tá? Uma atividade que é importante que vocês peguem agora, junto com o lápis e a borracha, pra que a gente possa explicar e vocês poderem fazer. Então, vamos lá. Vejam. Patrícia e Beatriz estão jogando o acerto e o alvo. O mesmo jogo que nós fizemos aqui com a professora Lana. Observa a jogada que elas fizeram e registre a pontuação. Vejam. Então, nós temos ali o alvo da Patrícia, com as pecinhas, e nós temos o alvo da Beatriz. Então, o que vocês vão fazer, crianças? Agora, vocês vão observar ali, lembrando, olha lá, ó, né? Cada cor tem uma, vale uma determinada quantidade que vocês vão ter que formar o número, tá? Pra isso, crianças, vocês vão ter um minutinho também. Mas, aqui, nós temos mais essa atividade que somada. Então, vai dar um total de três minutos pra vocês fazerem essas duas atividades. Então, depois que vocês montarem lá os números, tudo, então, lá, vocês vão responder a pergunta A, quantos pontos Patrícia fez, e escrever por extenso, tá? Depois, quantos pontos Beatriz fez, vão também escrever esse número por extenso. E depois, na letra C, vocês vão colocar ali quem que obteve o maior número de pontos, tá bom? Então, lembrando, vocês têm três minutinhos pra fazer essas duas atividades, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, lembrando que a Beatriz, ela fez 4.234 pontos aí, que foi o que vocês conseguiram obter aí no registro, certo? Então, a Beatriz conseguiu 3.312 pontos. Qual o número é o maior? Então, observe que se nós formos fazer a representação com a ficha escalonada, né, e depois o material dourado, nós vamos ter lá o 4.000, o 2 centenas, que forma 200, as 3 dezenas, que forma 30, e o 4 unidades. Então, aqui eu tenho esse número decomposto. Vejam que se eu colocar aqui, ó, fazer a sobreposição, ele vai dar o número aqui. Como que eu posso formar esse número, crianças, com o material dourado? Lembram que nós já estudamos sobre os cubos, né, sobre o valor de 1.000? Então, vejam bem, se eu tenho 4.000, eu vou precisar dessa representação aqui, ó. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, né? Lembrando que cada cubo desse tem, vale 1.000. Então, aqui eu tenho essa representação aqui, ó, certo? 4.000. Até vou colocar aqui para vocês verem bem, tá? Tá, agora eu tenho 200. Veja, eu vou precisar de duas barras de 100. 100, 200. Então, vamos colocar aqui, 200, certo? E eu vou precisar de 3 dezenas, 10, 20, 30, que é o número que está aqui. E mais 4 unidades. Então, eu tenho aqui, crianças, representado o número que foi de pontuação da Patrícia. 4.234. Por que que nós estamos mostrando o material dourado? Por quê? Porque com o material dourado, criança, o material manipulável, a gente pode observar a quantidade do número. Então, vejam, ó, toda essa pontuação aqui, ó, foi a pontuação que a Patrícia conseguiu fazer lá no número, certo? Na sua pontuação, tá? Então, vejam lá que legal, certo? Agora, vamos para a Beatriz. A Beatriz conseguiu o número 3.312. Como que nós vamos fazer esse número aí? Então, lembrando que 3.000, olha, à medida que eu vou falando, eu já estou compondo o número. 312 unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Como é que eu posso compor essa numeração utilizando o material manipulável ou material dourado, né? Que acredito que vocês todos já conheçam, né? Já devem ter trabalhado bastante na escola. Vejam lá. Então, 3.000, vou precisar de 1.000, 2.000, 3.000. Olha aqui, ó. Tá? Então, aqui eu tenho representado 3.000. Três quantidades de 1.000. 1.000, 2.000, 3.000. Agora, o 300. Para formar o 300, eu vou precisar de... Três placas de 100. 100, 200, 300. Vamos colocar aqui. Para formar o 10, eu vou precisar de uma barrinha, apenas de 10. E aqui, o 2, eu vou precisar de duas unidades. Então, aqui eu tenho formado o número da nossa coleguinha aqui, da Beatriz, tá? Dá para vocês enxergarem lá bem bonitinho? Olha aqui, ó. O número 3.000... Aqui. 3.312. Então, vejam a quantidade de pontos que a Beatriz fez no jogo lá, acerte o alvo. Então, foi uma quantidade também grande, tá? Mas aí, a gente já pode comparar os números. Vejam que aqui eu tenho quatro unidades de milhar da Patrícia e aqui eu tenho três unidades de milhar da Beatriz. Eu tenho duas centenas da Patrícia e três centenas da Beatriz. Três dezenas da Patrícia e uma dezena da Beatriz. Quatro unidades também da Patrícia e duas unidades da Beatriz. Então, percebam que essa comparação de quantidades, ela é muito importante para a gente sempre saber qual é o número maior e qual é o número menor. Então, vamos lá agora ver como que ficou? Vamos ver lá. Agora que vocês já entenderam, né, essa questão das quantidades, então, crianças, vamos lá. Vamos lá. Então, vejam que lá no alvo da Patrícia, vejam lá, no círculo azul, tem quatro pontinhos lá. Então, ela marcou quatro unidades. No círculo vermelho, tem três, então, são três dezenas. No círculo amarelo, tem duas, então, são duas centenas. E no círculo roxinho, ela tem quatro, formando o número 4.234, como nós fizemos ali na bancada. Então, agora vocês já sabem a quantidade desse número. Por quê? Porque nós montamos ele na bancada. Vamos ver agora a Beatriz. Vejam lá, no círculo azul, dois pontinhos. No círculo vermelho, das dezenas, ela tem apenas uma dezena. No círculo amarelo, das centenas, ela tem três. E no círculo roxinho, ela tem três. Formando o número 3.312, que vocês também já viram, crianças, ali a quantidade formada. Muito bem. E aí, deu certo? Conseguiram chegar a esses valores? Então, caso de repente vocês tenham errados, se equivocar em algum número, apaga e corrija para ficar bem legal a atividade. Bom, agora que nós já montamos os números na bancada, ali tudo, já fizemos a conferência, vamos agora para as perguntas. Agora, responda a letra A. Quantos pontos Patrícia fez? Escreva por extenso. Então, a Patrícia, ela fez 4.234 pontos. Vejam, crianças. Nós temos também uma outra forma de registro dessa pontuação, que é a escrita. Vejam como que ficaria a escrita. 4.234 pontos. Certo? Lembrando aqui que nós temos que fazer toda uma pontuação, letra maiúscula, porque é uma frase. Então, nós temos que responder as perguntas de uma forma correta. Tá? Bem bonitinhos ali, colocando vírgulas e tudo mais. Certo? E aí, vocês fizeram assim? Ficou legal? Muito bem. Vamos para a B. Quantos pontos Beatriz fez? Escreva por extenso a pontuação também. Então, a Beatriz, ela fez 3.312 pontos. Tá? 3.312 pontos. Das duas, quem que obteve a pontuação maior? Vejam lá. Sempre nós temos que observar o número que está na maior ordem. Certo? É ele que vai determinar qual o número maior ou menor. Então, se nós formos observar ali, a Patrícia tem 4.000 e a Beatriz tem 3.000. Então, quem obteve o maior número de pontos foi a Patrícia, que ela obteve 4.234 pontos. Muito bem. Mas, crianças, agora nós vamos analisar uma outra situação aqui. Vamos problematizar um pouco essa situação, né? Vamos colocar um dado aí a mais, para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre ela. Então, vamos lá, problematizando. Vejam. Se no tabuleiro de Beatriz houvesse uma unidade de milhar a mais, qual seria a pontuação formada? Vejam que as duas tinham cada um um tabuleiro, tá? Então, vamos supor que nós tínhamos aí uma unidade de milhar a mais no tabuleiro da Beatriz. Qual seria a pontuação formada? Daí tem uma outra questão ali. Nesse caso, haveria empate? O que vocês acham? Vamos pensar. Matemática é raciocínio, pensamento aí, né? Matemática. E por quê? Então, vamos analisar essa situação? Vamos lá. Então, vejam lá. Então, aqui eu tenho a pontuação que elas atingiram. E daí tem a seguinte questão lá. Se no tabuleiro da Beatriz tivesse um pontinho a mais, olha ele ali. Com certeza, se eu coloco uma pontuação a mais, crianças, uma tampinha a mais, né? Ali, já muda o valor. Eu tenho que observar que eu não posso ficar com o mesmo valor. Então, veja, aonde que esse pontinho a mais ficou? Ele ficou na unidade de milhar. Ele ficou no círculo roxinho. Então, com certeza, mudou lá. De 3 para 4 mil. Vejam que agora eu tenho números diferenciados. Mas como que eu posso observar isso? Para que eu possa saber qual o número, quem conseguiu a pontuação maior, nós temos que comparar os números. Para isso, vamos voltar aqui na bancada novamente. Vejam que aqui a professora deixou os números aqui formados, tá? Então, crianças, vejam bem. Então, a pontuação da Patrícia ficou normal, tranquilinho. Mas houve uma alteração na pontuação da Beatriz. Aumentou uma unidade de milhar a mais. Então, aqui nessa, toda essa quantidade aqui de valores, aumentou mais mil. Se aumentou mais mil, significa que eu tenho que colocar mais um cubo aqui, que vale mil. Veja como a quantidade já ficou alterada. Então, a partir do momento que eu coloco mais mil aqui, Então, vejam bem, que foi só na unidade de milhar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar o valor. Então, o que a professora vai ter que fazer? A professora vai ter que mudar os valores, certo? Então, eu vou ter que substituir o 3 mil por, se é mais mil. Lembrando que 3 mil mais mil vai dar quanto? 4 mil. Muito bem. Então, olha lá. Então, agora a Beatriz tem 4 mil, 4 mil, deixa eu colocar aqui, 312. Certo? Tá. Mas, professora, tem mais uma pergunta lá. Teve empate? Então, se nós observarmos, elas têm as mesmas quantidades de unidade de milhar. Ela tem 4.312, certo? Elas têm a mesma quantidade de milhar. 4.312, tá? Então, vamos trocar aqui também, tá? Então, 4 mil. Então, vejam lá, certo? Porque se mudou, temos que tirar aqui também, tá? Então, vejam. Eu tenho 4 mil com a Patrícia e eu tenho 4 mil com a Beatriz. Então, eu tenho 4 mil aqui e 4 mil aqui. Se nós formos analisar a unidade de milhar, teve um empate, né? Quando acontece isso, das ordens terem números iguais, o que a gente tem que fazer? As ordens maiores? Nós temos que fazer o que, crianças? Nós temos que olhar, observarmos a ordem menor mais próxima. A ordem menor mais próxima da unidade de milhar é a centena. Vamos ver aqui quantas centenas tem na pontuação da Patrícia. Ela tem 2 centenas, ela tem 200. A Beatriz já tem 3 centenas. Ela tem 300. Então, nesse caso, eu não preciso nem olhar as outras ordens, né? Porque se essas aqui são as maiores, então as menores lá, né? Não vão fazer muita diferença. Então, vejam bem que, nesse caso, então, quem tirou a maior pontuação já foi a Beatriz. Por quê? Porque teve unidades, ordens com o mesmo valor. Então, a ordem menor mais próxima acabou aqui a Beatriz tendo a sua pontuação maior. Por quê? Porque 300 é maior que 200. Veja, para formar 200, eu preciso de duas placas, de 100. E para formar 300, eu tenho 3. Então, nesse caso, aqui, a pontuação maior foi da Beatriz. Por conta desse detalhe dos números serem parecidos, né? Os algarismos serem os mesmos. Então, vamos ver lá como que ficou? Vamos voltar aqui na telinha? Então, observem lá. Que nós já colocamos, o que nós fizemos na bancada, nós temos registrado aqui na tela. E, no caso, como as unidades de milhar são 4 e 4, representam 4 mil, Então, lembrem que a professora falou da unidade menor, da ordem menor mais próxima, que, no caso, é a centena. Então, observem lá a flechinha, tá? Então, nesse caso, eu tenho que olhar a centena. Mas, professora, e se a centena também fosse em números iguais? Não tem problema. Aí, eu teria que olhar a dezena. Mas, e se a dezena também fosse? Eu teria que olhar a unidade. E se a unidade fosse? Aí, o empate seria indiscutível, né? Aí, seria empate mesmo. Mas, nesse caso, então, sempre eu vou olhar a ordem menor mais próxima. Então, nesse caso aqui, como que ficaria lá as nossas respostas? Então, se no tabuleiro da Beatriz houvesse uma unidade de milhar a mais, qual seria a pontuação formada? Seria 4.312, certo? Nesse caso, haveria empate? Não, né? Não haveria empate por quê? Vamos ver lá, então. Então, quando as unidades de milhar possuem o mesmo número, temos que observar a ordem menor mais próxima. No caso, a centena. Se compararmos as centenas, o número de Beatriz é o maior. Por quê? Porque as unidades de milhar são as mesmas. Então, vejam lá. A Patrícia tem o número 2 na ordem das centenas, e a Beatriz tem o número 3. 3, como 3 é maior do que 2, então, né? Nesse caso, não haveria empate. Viram como é fácil? É uma questão de comparação, de observação, mas para isso a gente tem que saber também, ter noções da quantidade de cada valor, né? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar aí com material dourado, com materiais de contagem manipulado, certo? E dessa forma, então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos a composição e decomposição de números formados até a unidade de milhar, até o mil. A comparação dos números formados, identificando quem é o maior conforme a ordem dos números, tá? Atingimos nosso objetivo, que é compor e decompor quantidades, identificando e compreendendo as características do sistema de numeração decimal. E dessa forma, então, crianças, concluímos mais uma aula. Espero que tenham gostado, aprendido. Beleza? Beijos e se cuidar! Até a próxima aula! Tchau, tchau! Vem aí, arte! Certa vez eu ouvi alguém contar Que além, sobre o arco-íris, há um lugar Onde o céu, sempre azul, nos faz sonhar E a gente consegue os sonhos realizar Será que esse lugar existe? Um lugar onde a gente realiza os nossos sonhos? É longe? É aqui? É pertinho? É dentro da gente? Vamos juntos descobrir na aula de hoje de arte Olha a nossa mesa Com a história do Mágico Deus Mas antes, vamos relembrar o que nós trabalhamos na aula anterior? Com a professora Milene Vocês trabalharam o artista Gustavo Rosa Aonde vocês analisaram e viram Como as obras dele são alegres, coloridas, lúdicas e bem-humoradas Relembraram lá? Muitas formas geométricas, formas arredondadas E muita cor e muita vida E, portanto, nós vamos continuar com esse tema Conhecendo artistas e obras artísticas Com o Mágico Deus Portanto, o objetivo da nossa aula é Conhecer as produções artísticas inspiradas na história O Mágico Deus Produzido por Frank Baum 1856-1919 Para explorar alguns elementos constitutivos do teatro E agora, vamos para a história? Prestem bem atenção O Mágico Deus Escrita por Frank Baum 1900 Frank Baum escreveu 14 livros sobre Oz Após sua morte, outros escritores continuaram escrevendo sobre o universo de Oz Quando criou o mundo de Oz Buscava criar um novo tipo de conto de fadas Para Frank Baum, as histórias voltadas às crianças Não poderiam trazer cenas horripilantes que tirassem o seu sono Sempre defendeu que a leitura de livros infantis Não deveria despertar tristeza ou sentimento ruim Então, vamos para a história? O Mágico Deus Dorothy vivia numa fazenda com a tia Anne e o tio Henry A menina tinha um cãozinho chamado Totó E passava o tempo todo brincando com ele E queria estar num lugar onde conseguisse realizar seus sonhos Um dia, houve uma ventania tão forte, mas tão forte Que a casa da fazenda foi levada pelos ares Dorothy e Totó, que estavam lá dentro, foram carregados para a terra de Oz Quando a casa da fazenda caiu no chão Quando a casa da fazenda caiu no chão Esmagou a bruxa Madoleste Glinda apareceu e agradeceu a Dorothy por ter libertado os anõezinhos Que viviam escravizados pela bruxa Madoleste Depois, Glinda ofereceu ajuda a Dorothy Mas o que a Dorothy queria era voltar para casa E isso a Glinda não podia ajudar Só o mágico e poderoso Oz poderia E disse, calça os sapatinhos mágicos que pertenciam a fada Madoleste Depois, siga a estrada de tijolos amarelos até a cidade das esmeraldas Lá mora o mágico de Oz Dorothy agradeceu e pôs-se a caminho, levando Totó Logo adiante, encontrou um espantalho pendurado no tronco Dorothy soltou-o E ele disse que queria ter um cérebro para poder pensar Então, Dorothy convidou Venha comigo, o mágico de Oz lhe dará um Mais adiante, os três encontraram o homem de Lata Que desejava possuir um coração Venha conosco até a cidade das esmeraldas Convidou Dorothy O mágico de Oz lhe dará um Assim, o homem de Lata também seguiu com eles Logo depois, os quatro encontraram um leão Ele rugiu para assustá-los Totó latiu e o leão tentou mordê-lo E Dorothy disse Que covardia atacar um cãozinho tão pequeno Sou covarde mesmo, mas bem que gostaria de ser corajoso Respondeu o leão Venha conosco, o mágico de Oz dará coragem Os cinco amigos viajaram pela estrada de tijolos amarelos Até que avistaram as cidades das esmeraldas E foram muito contentes E chegaram ao castelo Entraram e falaram seus pedidos para o mágico e poderoso Oz O leão pediu ao mágico que lhe desse coragem O homem de Lata um coração O espantalho pediu um cérebro E Dorothy voltar para casa O mágico de Oz prometeu atender ao pedido de todos Se eles eliminassem a bruxa amada West Então, os cinco amigos seguiram pelo caminho Para chegar até a bruxa amada West Mas, como a bruxa sabia o que eles queriam Tentou impedi-los À noite, ela enviou seus lobos contra eles Mas, o homem de Lata deu um jeito No dia seguinte, a bruxa amada West Mandou seus corvos selvagens Atacarem Dorothy e os amigos Ah, mas o espantalho Enfrentou os corvos A bruxa amada West Ficou furiosa E chamou seus macacos alados Eles carregaram o leão O homem de Lata O espantalho Dorothy e o Totó Para o castelo da bruxa E lá, houve um confronto E a bruxa colocou no espantalho o fogo Para queimá-lo todinho Dorothy, para salvar seu amigo Pegou um balde de água e jogou E a água foi na bruxa Socorro! Gritou a bruxa Estou encolhendo A água fazia a bruxa diminuir de tamanho E a bruxa foi ficando cada vez menor Menor, menor Até que sumir Então Dorothy e os amigos Voltaram ao castelo do mágico de Oz Quando chegaram lá O mágico disse Vocês voltaram? Agora não posso atender vocês Voltem outra hora Mas, o Totó muito esperto Abriu a cortina E olhem só Quem era o mágico de verdade Dorothy e os amigos foram até ele Contaram tudo o que tinham feito E queriam seus pedidos atendidos E o mágico falou Que ele já possuía dentro de si O poder de realizar seus sonhos E deu para o espantalho Um diploma de doutor em pensamento E que ele tinha um cérebro Pois era muito inteligente E o leão ganhou uma medalha De membro da legião da coragem Pois enfrentou a bruxa E venceu os seus medos com muita coragem E o homem de lata ganhou um coração Que batia em reconhecimento por toda a sua bondade E que sim, possuía sentimentos, esperança e muito amor E Dorothy Vai conseguir voltar para casa? Glinda Então conta Que ela sempre teve o poder de voltar para casa E não disse nada antes Porque ela tinha que passar por toda essa jornada Então Glinda disse Bata os sapatinhos mágicos três vezes Feche os olhos e diga O melhor lugar é a nossa casa E os sapatinhos mágicos vão levar você e Totó para casa num instante E assim Dorothy fez Bati os sapatinhos e dizia O melhor lugar é a nossa casa O melhor lugar é a nossa casa E quando abriu os olhos Viu que estava na sua casa Com seus tios, amigos, Totó E descobriu que não precisava estar em outro lugar Para realizar seus sonhos Que tinha dentro dela esse poder De realizar os sonhos E que o melhor lugar Era a sua casa E piririm, piririm A história chegou ao fim Que linda essa história Não é mesmo? Ai, eu gostei muito da mensagem dela E vejam o que Dorothy aprendeu nessa jornada Vamos acompanhar juntos a leitura? O mundo da imaginação pode ser mais emocionante Mais cheio de vida e cores E ter muitas coisas para mostrar Mas não há lugar como a nossa casa O lugar onde está tudo o que conhecemos Todos aqueles que amamos e a nossa vida Essa é a descoberta da jovem Dorothy Após uma longa, divertida e perigosa Viagem pelo mundo encantado Deos Olha que legal Que mensagem mais linda E olha só No filme tem a trilha sonora Vamos dar uma lembrada O que é a trilha sonora? Conjunto de músicas E inúmeros sons Que acompanham a obra E uma das músicas Que marcou esse filme Essa produção cinematográfica É o que eu comecei cantando A versão em português dela Mas ela tem a versão original Onde nós vamos ouvir e acompanhar Essa música original em inglês Com a interpretação da Amanda Baba Do ladinho tem a tradução dela Vamos ouvir? Do ladinho! Amém. 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 O homem delata amor e esperança, pus com o coração. É preciso muita esperança para nunca desistir do amor. Leão. Coragem e humildade. Conhecer e administrar suas próprias emoções são habilidades essenciais. Um animal poderoso, altivo, considerado o rei da selva, não se veste de arrogância por essas características. Mágico de Oz, realidade. O que procuramos está dentro de nós o tempo todo. Que bacana conhecer um pouquinho de cada personagem. Olhe cada um com as suas características para interpretar e passar a emoção para vocês, para nós que estamos assistindo. Bacana, não é mesmo? E agora vários filmes foram inspirados na obra de Frank Baum. Então, até o momento, a gente trabalhou, a gente viu a mais conhecida, que tornou a obra mais conhecida, que foi a produção cinematográfica de 1939. Mas tiveram muitas outras. Vamos conferir? Filmes inspirados na obra de Frank Baum. O Mágico de Oz já foi adaptado para o cinema mais de 25 vezes, entre muitas variações. Vamos ver agora um trechinho de uma produção de 1910, na época do cinema mudo. O Mágico de Oz já foi adaptado para o cinema mais de 25 vezes, E agora, vamos ver um trechinho de uma produção de 1925. Oz, mágico e poderoso. Filme de 2013, que conta a origem do mágico e da bruxa Amado West, mostrando como ela se tornou o vilã. O início do filme é preto e branco, e aí, na sequência, que fica colorido, da mesma forma que foi produzido a obra cinematográfica mais conhecida, que é a de 1939. Também no Brasil, teve uma versão feita pelos Trapalhões, onde retrata o problema da seca no Nordeste, os Trapalhões e o Mágico de Oroz, de 1984. A história do Mágico de Oz também foi ensinada na Broadway. Broadway é uma avenida localizada no bairro de Manhattan, na cidade de Nova York, que ficou mundialmente conhecida por abrigar grandes espetáculos teatrais, musicais e de dança. E esse que vocês estão vendo é um musical, o Mágico de Oz, onde vocês podem observar o cenário, os personagens, o figurino. Uma versão para os palcos da Broadway foi lançada, chamada de Wicked. Nessa versão, escrita por Gregory, em 1995, onde a história é contada no ponto de vista das bruxas. Muitos espetáculos foram e estão sendo produzidos baseados na obra original. Vamos ver um trechinho agora de um espetáculo aqui da nossa cidade. Música Música I really, really want to know so much, so listen to the wizards, and you'll be magical. To the land of Oz. I really want to know so much, so much, so much, and you'll be able to know so much, so much, and you'll be able to know so much, and you'll be able to know so much. Muito bom! Olha quantas produções que foram inspiradas através da obra de Frank Baum. E um resuminho final aqui para vocês, olha só, o que a gente pode levar de aprendizado com essa história. Vamos ver? Olha lá. Os personagens principais aprendem durante o caminho que possuem dentro de si o poder de atingir os sonhos. As situações que acontecem, os desafios vão moldando e permitindo que a inteligência, o amor, a compaixão e a coragem possam florescer. Cada um tem que conhecer em si mesmo o que incomoda e procurar o que já é bom. A estrada de tijolos é como se fosse a nossa vida, com desafios, alegrias, tristezas, e sempre nos traz diversos ensinamentos. E ali o caminho que a palavra que formou ali, né? O amor, acima de tudo. E agora, que tal a gente praticar um pouquinho tudo o que foi falado até agora? Ah, e para isso tem alguém muito especial que vai estar aqui conosco, que eu vou chamar agora, certo? Oi, meu nome é Amanda e eu sou aluna de teatro. Na verdade, eu fiz teatro por muitos anos. Agora, eu dei uma parada por conta da pandemia e tudo mais. Mas eu fiz aula de teatro por muitos anos na minha escola mesmo. Bom, para isso eu vou mostrar algumas... Eu interpretei alguns personagens, que nem aqui foi uma peça de 2016, que se chamava O Mosaico, que eu fiz uma boneca. Aqui é o Corcunda de Notre Dame, que eu interpretei, eu cantei com o personagem do Clopin. E aqui é o do Chirac, que eu fiz o Gato de Botas. Bom, para vocês entenderem, eu vou falar sobre a expressão corporal e a importância disso num personagem mesmo. Para isso, eu vou falar um pouquinho como que funcionavam as minhas aulas de teatro. Bom, como eu fazia na escola, final do ano eu tinha essas apresentações que eu mostrei. E metade do ano, a gente fazia exercícios para incentivar a expressão corporal, a expressão facial e a interpretação. Bom, para isso eu vou falar agora da expressão corporal. Na expressão corporal, o exercício que nós fazíamos, muito importante, é o aquecimento do corpo, assim parecido com o que vocês devem fazer nas aulas de educação física. Para não machucar e para vocês explorarem. Porque nós usamos o nosso corpo de uma maneira que a gente não explora todos os nossos movimentos. E para o teatro, para a interpretação, é muito importante vocês entenderem que existem vários movimentos que a gente não faz. Bom, outras coisas que nós fazíamos eram exercícios de estátua, de andar em câmera lenta, porque você vai entendendo que o teu corpo tem muitas e muitas possibilidades. Agora, sobre a expressão facial. Uma coisa que nós fazíamos muito para aquecimento mesmo, era... Era careta mesmo, careta sim. A gente fazia bastante para você aprender teu corpo, teu rosto ficar relaxado. E você conseguir fazer, transmitir pelo rosto aquilo que teu personagem quer dizer. E uma coisa muito importante na expressão facial é o olhar. O teu olhar, ele fala tudo, assim. Tudo que você precisar transmitir de sentimento, o teu olhar consegue passar. E uma coisa importante também é o aquecimento vocal, que é para não machucar a tua voz. Assim como a gente faz aquecimento corporal e facial, o vocal também é muito importante para você não machucar em hipótese nenhuma o teu corpo. Bom, para isso, agora para exemplificar a expressão corporal, eu vou dar exemplo de dois personagens do mais curioso mesmo. Que é o espantalho e o homem de lata. Bom, vocês acham que é parecido que o espantalho, como ele se mexe, do que como o homem de lata? Não, né? O espantalho, ele tem um... Se vocês forem ver, por exemplo, o filme, esse filme é mais famoso. O espantalho, ele se mexe de uma maneira mais solta, ele pula, ele cai, ele se mexe assim mais leve. O homem de lata, por contrário, ele já tem um jeito mais mecânico, mais robô de se mexer. Porque isso é a expressão corporal de cada personagem, é o que dá vida para o personagem, então é muito importante. Se você for fazer o homem de lata, não dá para fazer igual o espantalho, porque ele não vai ter aquela vida, aquele corpo do personagem. Para entender um pouquinho a prática, eu vou chamar a Prof. Kelly para a gente fazer uma cena do homem de lata, que é quando ele acorda, quando a Dorothy encontra ele, ele acorda assim, ele está todo enferrujado em estátua e daí ele acorda. Bom, para isso, como eu falei que é importante, a gente vai fazer um alongamento, um alongamento bem rapidinho, só para vocês entenderem que é muito importante para você não machucar o teu corpo. Bom, vamos lá. Se vocês quiserem fazer junto, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, vocês podem mexer os pulsos assim, ir mexendo, para vocês soltarem o corpo mesmo. Bom, aqui com a Prof. Kelly, ela vai ser o homem de lata. Se vocês tiverem alguém em casa para fazer a Dorothy, um irmão, não sei, alguém, vocês podem fazer, mas se não, vocês fazem só o homem de lata mesmo. Bom, essa cena do homem de lata, ele está assim, bem estátua, parado, e a Dorothy vai soltando ele. Então, ele está em estátua, como a Prof. Kelly está fazendo. Eu vou ser a Dorothy e eu vou soltando. Eu vou vir com um óleo assim, e daí eu solto aqui o braço, e ele vai acordando, ó. Vejam que ela está acordando aos pouquinhos. Aqui o pescoço, vão soltando junto aí. Aqui o braço, o outro braço, ó, está vendo que ele está acordando. A perna, a outra perna, agora o rostinho. E aqui o homem de lata está acordando. Olhem, vejam como eu tenho movimentos mais travados, e é bem o homem de lata mesmo. Então, obrigada, Prof. Kelly. De nada! Olha só. Bom, como a gente pôde ver, a gente fez assim um exercício rapidinho para vocês sentirem a questão de como o personagem tem um corpo diferente. No caso, o homem de lata bem travado, assim. Bom, é importante falar que numa interpretação de personagem, não existe uma forma correta e uma forma errada de fazer. Se vocês forem pegar os próprios personagens do Mágico de Oz, existem várias interpretações de cada personagem. Então, não existe uma forma correta, nem uma forma errada. Cada um tem a sua interpretação, e o que importa é você ir explorando o seu corpo, desenvolvendo e praticando. Vocês podem tentar fazer esse tipo de exercício de pegar uma cena com o filme, com o outro personagem do Mágico de Oz, com qualquer outro filme que vocês vejam aí na TV. Bom, é isso que eu ia falar. Eu quero, obrigada, eu espero que vocês, que eu tenha ajudado vocês. E eu queria falar que o teatro, ele foi muito importante na minha vida, em todos os aspectos ele me acompanha sempre, ele é muito importante. Então, se vocês forem fazer, é uma prática, uma linguagem muito importante da arte e é bem legal mesmo. Mas é isso, muito obrigada e tchau! Nossa, que legal essas dicas! Muito obrigada, Amanda, gostei bastante! E vocês? Pratiquem aí na casa de vocês, combinado? Então, vocês receberam na escola uma folha de atividades com os personagens, alguns personagens do Mágico de Oz, para vocês estarem brincando. Além da expressão corporal, podem estar brincando, fazendo um fantochinho de mesa. Olhem aqui, ó, eu fiz um para vocês verem como é bem tranquilo. É, ó, aqui já pintou, fiz o fundo e essa abinha aqui de baixo, que estava assim, ó, vocês vão dobrar, ó, aqui, e ela vai ficar, ó, pezinho, certo? Aí vocês podem contar a história para quem vocês quiserem, podem fazer os outros personagens também, podem fazer o cenário, tudo que, a estrada de esmeraldas, né, o tijolo, da estradinha lá, e assim a bruxa, enfim. Usem a criatividade de vocês, certo? E, será que alcançamos o objetivo da aula? Vamos ver lá? Conhecemos as produções artísticas inspiradas na história do Mágico de Oz, produzido por Frank Ball, para explorar os elementos constitutivos do teatro? Sim! Olha quantas obras a gente conheceu e como a gente explorou os elementos do teatro com as dicas da Amanda? Então, sim! E, para terminar, a nossa frase. A arte é a mais bela expressão da humanidade. Tchau, fiquem bem e até! Vem aí, Língua Portuguesa. Oi, galera! Tudo bom? Então, voltei para mais uma contação de histórias. Esqueci de falar, né? Olha que mal educada! Meu nome é Ana Cláudia Oliveira, sou professora e contadora de histórias. Vamos lá? A noite no castelo é mal assombrada, lá tem um fantasma que faz, uuuu, uuuu, lá tem uma bruxa também que faz, uuuu, uhuuu, lá tem um vampiro também que faz, uuuu. Já era tarde da noite quando ele acordou A lua brilhava lá no céu toda cheia E os seus raios invadiam o quarto Indo parar na cama de Vladinho Melhor, cama não, caixão É isso mesmo, caixão Porque Vladinho era um vampiro E como um vampiro, ele dormia num caixão Dormia, pedia e acordava à noite Vladinho acordou com uma cara terrível de sono E foi para a cozinha Lá, a sua mãe vampiro o esperava Com um copo desse tamanho de sangue Para lá, digamos assim, animá-lo Quando Vladinho entrou na cozinha Ela já foi logo dizendo Vladinho, meu querido, você já está bem grandinho É hora de você sair e procurar o seu próprio alimento Vá, meu filho, saia pela noite sombria E ache o seu sangue Hello, mami A noite está clara, é lua cheia Não importa, não interessa, Vladinho Saia já Saia já e ache sua vítima Vladinho então saiu um pouco contrariado e sem nada de empolgação Andou um pouco para cá Andou um pouco para lá E Viu se aproximando uma velhinha A velhinha estava toda arrumadinha, faceirinha E Vladinho na hora ajeitou a sua capa Andou com firmeza em direção a ela E preparou o seu A velhinha nem se assustou Na verdade ela achou interessante Oh meu Deus, que menininho mais lindo E olha, vestido de vampiro Vestido não, eu sou vampiro Eu sou vampiro Ai, claro que é, menininho, claro que é Tome aqui um pirulito E a velhinha foi embora E Vladinho ficou lá Sem entender nem por que com aquele pirulito na mão Ficou com uma raiva Jogou o pirulito no chão e pisou várias vezes Passou um tempinho Quem ele viu se aproximando dele Foi um velhinho Careca Que andava todo arcado com uma bengalinha Ele parecia ter muita dificuldade para andar Vladinho então Se aproximou E deu o seu belo Vá O velhinho, ó Nem viu Continuou andando Então Vladinho Pulou na frente dele E deu um Vá Mais forte ainda O velhinho Olhou e disse Oh Tá chorando, bebê? Tá chorando? Vá Ué Tá perdido da tua mãe? Vá Que isso, menino? Que isso? E também tirou um outro pirulito e entregou para Vladinho Que na hora ficou sem entender Mais um pirulito? O velho foi e Vladinho ficou enfurecido Depois disso, quem se aproximou dele foram duas meninas Elas tinham mais ou menos a mesma idade Vladinho então pensou É agora É agora que eu vou conseguir o meu sangue E vá Pensa que as meninas se assustaram? Hum, 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 hum Elas na verdade adoraram Olha Já é Halloween? Ai, amiga É mesmo? Que legal Vladinho então ficou muito bravo E deu um Vá Tão forte Mas tão forte Que ficou roxo e sem ar Vô Amiga Veja Que make bapho ele tá usando Ai Azul arrocheada Amiga Azul arrocheada não A make dele é divina Mas é roxa azulada E assim as duas foram discutindo E nem deram bola pra Vladinho Que estava roxo e sem ar E Muito bravo E chateado, né? Porque ele pensou Sério que eu não consigo assustar ninguém? Sério Como que eu vou conseguir o meu alimento Se eu não consigo uma vítima? Chateado E foi andando Quem chegou perto dele depois foi um cachorro O Adinho pensou Agora eu consigo E fez o seu Vá Mais tenebroso Vá Gente, o cachorro Rolou no chão de risada Nem o cachorro ele assustava Essa realmente não era a noite de Vladinho Cabisbaixo e triste Vladinho continuou seu caminho Bem desenchadinho Foi aí que ele tava passando na frente da loja do seu Ademar E viu na vitrine um vulto que se aproximava dele Se encheu-se de esperança Mais uma vez Andou firmemente na direção do vulto E então fez o seu Vá Quando ele fez Vá O vulto também fez um Vá Com uma cara ameaçadora E tão ameaçadora Que Vladinho se assustou e foi embora Entenderam? Vladinho ficou com medo Do próprio reflexo na vitrine da loja A noite no castelo É mal assombrada Lá tem um vampiro que faz E é assim, assim Que essa história chega ao fim Entrou por uma porta E saiu pela outra Depois a Ana volta E te conta a outra Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL